Ferramenta que irradia saúde e vitalidade em animais. Esta aqui é a mandala Vibra, a queridinha de muitos dos meus alunos. Ela tem a capacidade de irradiar energias de acordo com um propósito positivo definido, independente qual seja ele. Pode ser desde uma concretização de projetos até eliminar uma dor, igual a que aconteceu com minha aluna Lissélia, que tratou animais com ela, por exemplo. Olha o que ela conseguiu usando a Vibra. Os veterinários queriam cortar a perna toda desse gatinho, mas depois de iniciar a irradiação energética com a mandala terapêutica Vibra, cicatrizou e nunca mais o osso ficou exposto e não precisou retirar a perninha toda. E esse cãozinho, que estava com muita diarreia e prostração, depois do tratamento, olha como ficou. E a boa notícia é que para potencializar ainda mais os resultados, eu criei mandalas terapêuticas Vibras especiais para propósitos específicos como saúde, para acelerar energias, para prosperidade e para conexão espiritual harmoniosa e equilibrada. Quer saber mais sobre práticas naturais e energéticas? Te convido para o evento totalmente gratuito e online. É muito simples, é só comentar que eu quero, que eu vou te mandar um convite aí no seu direct, para um evento de três aulas, onde eu vou te mostrar como se tornar e transformar outras pessoas, animais e ambientes.